Temos aqui um sólido tridimensional. E vamos imaginar que tipo de forma teríamos se fizéssemos um corte vertical. E apenas para refrescarmos a memória ou para ficarmos com uma noção do que é um corte vertical, imaginem que isto é feito de gelatina ou de algo relativamente suave, mas é um sólido tridimensional na mesma. E agora se eu fizesse um corte, se eu fizesse um corte aqui, digamos que eu tinha um objeto de metal grande e afiado, vou desenhá-lo assim. Isto é o objeto com que eu vou fazer o corte e vou em direção abaixo. Estamos a falar de um corte vertical, então é assim que eu vou cortar. Vou fazê-lo suficientemente grande para que possa perceber a forma que irá resultar. Então este objeto aqui está vertical e vou cortar direitinho para baixo. E cortar através desta gelatina, ou o que lhe quiserem chamar, esta pirâmide retangular de gelatina. Qual seria a forma resultante da intersecção entre a gelatina e este objeto que estou a usar para cortar? E agora sugiro que parem o vídeo e pensem sobre como seria a forma resultante. A forma teria duas dimensões, porque esta superfície roxa é bidimensional. Podem vê-la como uma parte de um plano. E então, onde o objeto intercepta esta pirâmide retangular é onde se forma a figura que nós procuramos. Vamos então pensar sobre o assunto. Agora vou desenhar. Vou desenhar a pirâmide retangular novamente. É a mesma. Vou pô-la aqui. E vou ver como fica assim que tiver feito o corte. Quando tiver empurrado este objeto para baixo. Então aqui, aqui é onde eu vou cortar. Vou cortar aqui. Vou cortar por aqui. E depois para baixo. E vai ficar cortado ao longo deste lado, assim. Ao longo daquele lado, assim. E depois vai sair por baixo. Vai sair por baixo, aqui. Deixem-me desenhar melhor. Assim que fizer o corte, para baixo, vai ficar algo parecido com isto. É o melhor que eu consigo desenhar. Vai ficar algo parecido com isto. Isto é um corte. Isto é um corte vertical. Então, trouxe-se isto para baixo. E agora, a interseção entre o objeto com o qual estou a cortar e esta pirâmide vai ser esta figura aqui. Cortou a partir do topo, ali. Depois foi para baixo, ali. E ao longo deste lado, cortou ali. E ao longo daquele lado, cortou ali. Então, qual é a forma bidimensional que resulta da interseção entre o objeto de corte e a gelatina? É esta parte. Fica algo semelhante a um trapézio. Vou fazê-lo noutra cor. Estou a dar demasiado uso àquela cor. Ficaria algo como um trapézio. Esta seria a forma resultante. Então, a forma resultante ficaria algo como isto, deste género. Assim mesmo, se fizéssemos o corte ali.